Tem muita gente leiga aqui que está assistindo esse programa e não faz ideia, era legal a gente falar desses termos, é algoritmo, o que é algoritmo, o algoritmo é a inteligência artificial, o algoritmo é o que é, explicar. Então, tem umas definições importantes dentro da área, porque assim, o algoritmo que a gente chama é a arquitetura, é a programação, crua, simplesmente crua, para você monta uma arquitetura, e é realmente uma arquitetura, você consegue até desenhar ela. Aí você... Se faz isso, vai para cá, é tipo... Não, na verdade é camada, né? Camada? Camada, é como se fosse blocos de Lego, você vai montando. Então, isso cru é o algoritmo. Quando você começa a passar os dados para dentro dele, ele vai aprendendo, aí vira modelo. Tá, então, vou tentar, você tem o algoritmo que é essa programação, e eu começo a colocar dados de eu quero isso, eu quero aquilo, e aí vira um modelo? O que é esse dado que eu vou colocando? É como se fosse uma receita de bolo, né? Ela começa no início com os ingredientes, depois vem as instruções. E o algoritmo vai aprendendo o que colocar nos ingredientes, a ordem, a quantidade, e aí depois vem as instruções. O algoritmo é um conjunto de regras para um objetivo específico, é mais ou menos isso. Então, ele vem com uma forma de aprendizado, que seria essas questões das camadas ou dos blocos, né, ou seja, tem que ajustar essas informações aqui a partir dos dados, e essas informações ajustadas é o que vão me dar o meu resultado pretivo, né, o meu resultado final da... E é o aprendizado. Que é o aprendizado é isso, ele vai aprendendo as conexões, né, se a gente pensar do tipo do cérebro humano, né, conexão de um neurônio para o outro, quanto o neurônio ativa o outro para passar uma mensagem adiante, para passar uma reação bioquímica adiante, né, é mais ou menos isso que o algoritmo está fazendo, ele está aprendendo o quanto passar adiante em cada momento. Então, Roberta, você falou de algoritmo e modelo, modelo seria a receita? É, quando tudo isso que aconteceu, quando ele aprendeu, ó, eu tenho que colocar tanto de ovo, tanto de farinha, quando tudo isso está pronto, funcionando, aí é o modelo, aí você coloca o modelo para funcionar, por exemplo, o JetGPT é um modelo que está conversando com você, ele já aprendeu, apesar que ele sempre está aprendendo junto, mas aí se você pegar a arquitetura dele crua, é o algoritmo. Então, a gente pode falar de algoritmo que é a arquitetura, aí quando você coloca um ingrediente lá dentro, aí vira modelo. Então, assim, mas a gente pode falar de algoritmo, né, quando está falando de... É porque tem vários, aí o algoritmo existe em vários, né, então só aqui nesse, a gente já falou de vários deles, então o Transformers é um, entendeu? O aprendizado por reforço é um outro, é um outro conjunto de instruções, entendeu? O generativo é um outro conjunto de instruções, então vai tendo essas coisas, aí tem o lá de reconhecer um gato de um cachorro, né? É um outro conjunto de instruções que tem, esse que funciona igual o cérebro humano, que a gente chama de redes neurais, porque ele funciona como se fosse um neurônio, o cara que criou isso aí, ele visolumbrou que ia funcionar igual um neurônio transmitindo informação. É um outro conjunto. Então, assim, hoje, cara, você pega o... Tem um infográfico muito legal, né, de inteligência artificial, cara, com a quantidade de algoritmo que tem e de coisa, cara. E essas coisas podem ser usadas combinadas, não é uma ou outra, pode ser... Pode ser usada combinada, pode ser... Aí você tem que ver qual que é melhor, aí como que você vai decidir? Essa que é a grande questão. Aí depende muito do dado que você está trabalhando. Tá. Então, por exemplo, quando você tem uma imagem... O Mid Journey, por exemplo. Então, o Mid Journey é um gerador de imagem, mas, por exemplo, você tem uma galáxia, você tem... Ou o cachorro e o gato. Você tem duas galáxias e você quer classificar ela. Uma galáxia é espiral, a outra é uma outra forma. Ou o cachorro e o gato. Isso você está lidando com imagem. Para lidar com imagens, você tem uma série de conjuntos ali, de algoritmos, né, de regras ali que a gente pode usar. Se você está lidando com um dado, uma tabela de dados, por exemplo... Planilha, né? Uma planilha de dados, é um outro conjunto, entendeu? De algoritmos que você usa. Então, isso aí que é o segredo do negócio. Porque, às vezes, a pessoa pega o negócio e fala, ah, não, já vou aplicar tal coisa. Não, cara, calma, né? Você tem que ver o que você tem, cara. Isso foi descoberto via tentativa e erro, né? Isso que é muito interessante. Então, foi se tentando usar todos esses tipos de arquiteturas, como a Roberta colocou, para todos os tipos de problemas. E a gente vai descobrindo quais que funcionam para cada problema. E vamos usando essas técnicas para esse problema específico. Via tentativa e erro, né? Então, a gente meio que abandonou essa ideia do cérebro humano, né? Já faz um tempo, a rede neural ainda é a base do Transformer, mas o Transformer hoje não tem nada a ver com o cérebro humano, né? Porque imaginava-se que tinha que tentar replicar... Exato, tinha que tentar replicar a coisa mais inteligente que a gente tem no planeta Terra, que é o cérebro humano. Mas a gente já aprendeu com o avião, que não necessariamente repetir a coisa biológica melhor que tem, não necessariamente é a melhor solução artificial, né? Ou a melhor solução mecânica. O avião não bate asas, né? O avião não bate asas. No início, se tentava fazer o avião batendo asas, por quê? Porque o pássaro é a coisa que melhor voa no planeta, vamos bater asas. Descubriu isso que não, dá para fazer melhor. Está a mesma coisa com o cérebro humano, né? Com o cérebro humano, tem gente artificial. Se abandonou um pouco essa ideia que a gente tem que copiar o cérebro humano, né? Para ver o que está funcionando, vamos seguir esse caminho. Às vezes, a gente faz algo melhor. Entendi. Isso aí, isso aí que é legal pra caramba. Então, para a galera aí que quer entrar, tem que tomar muito cuidado nisso, né? Que não é todo o método que funciona para tudo, viu? Aí, às vezes, o cara quer não. Eu vou aplicar aqui uma rede neural convolucional do não sei o quê, né? Só porque é o nome. Cara, às vezes, cara, o seu negócio é muito mais simples do que isso. Igual a gente estava falando ali, um trabalho recente de uma brasileira que pegou a imagem do buraco negro, que o pessoal falava que a imagem era borrada, e ela melhorou a imagem. A imagem agora está bem mais nítida. Ela usou a inteligência artificial. Ela usou um dos algoritmos mais, digamos, básicos, se é o que a gente pode dizer, chamado PCA. Aí, pô, mas usou PCA? Não usou uma rede neural do não sei o quê? Não, cara. É mais eficaz. Mas por quê? Porque foi ali que funcionou. Para que ela vai ficar gastando tempo de máquina, processando horas, semanas, sei lá quanto, se ela usa um PCA que rapidinho ali resolve o problema dela e dá a imagem? É até curioso, né, que a gente estava conversando, que essa menina, a Lia Medeiros, né? Lia Medeiros, brasileira. Ela é brasileira e trabalha, é a única brasileira que trabalha na questão da foto do buraco negro. E eu conversei com ela, acho que foi uns dois, três anos atrás, um pouco antes da pandemia. Ela veio aqui no Brasil, que foi quando saiu a primeira foto, pá. Aí eu falei com ela e ela estava trabalhando nessa foto que saiu mês passado. e aí ela falou assim, ah, eu nem acho que é inteligência artificial. Eu falei, não, é inteligência artificial. PCA é um algoritmo. Aí ela, não, eu não acho que seja. Só que eu queria alguma hora... Então, assim, até ela mesmo que trabalhou com isso, achava que não era. De uma coisa ser tão simples assim, ser considerada inteligência artificial. Mas, às vezes, é o simples que te resolve, cara. É. E aí, você... Porque o grande, vamos dizer assim, calcanhar de Aquiles que ele tem em tudo isso, cara, é máquina, entendeu? Hoje é um grande, vamos dizer assim, um limitador para tudo isso. É máquina, tempo de máquina e tudo mais, né? Então, está lá a Roberta, que roda o negócio dela, demora sei lá quanto tempo, entendeu? O Alexandre roda os negócios dele lá, demora não sei quanto tempo. Mas, talvez se a Lia fosse usar um algoritmo muito mais parrudo e tal, mesmo que não precisasse, ia demorar sei lá quanto tempo. Exato. Então, você tem que ter esse lance da máquina na cabeça. E, às vezes, esses algoritmos mais complexos acabam se perdendo nos detalhes. Eles acabam decorando, que é uma coisa que a gente chama de sobreajuste. Exato. O algoritmo começa a pegar, a se importar com umas coisas que não são relevantes, porque ele é muito complexo, ele tem muitas coisas a serem ajustadas. Então, ele acaba buscando essas nuances e, às vezes, não funcionam para as outras coisas. Então, a gente precisa abandonar essa ideia de que é esse algoritmo, ou ter que se basear no cérebro humano, etc. E seguir esse caminho que a gente está seguindo a inteligência artificial, que é vamos ver para o que funciona para isso. Vamos testar aí dezenas de algoritmos aqui. O que funciona melhor para tomar essa decisão é esse? Então, é esse que a gente segue. E o próprio ser humano utilizando a ferramenta, ele está aprimorando a ferramenta, porque... Isso do ser humano é fundamental, né? Porque o pessoal acha que, pela área de se chamar machine learning, a aprendizagem de máquina, a máquina faz tudo. Quando, na verdade, 99% de trabalho é humano. Exato. É uma grande injustiça. É que nem o Easy, né? A gente está trabalhando para indicar. Eles levam mérito, né? Os algoritmos levam todo o mérito. E quem está lá rodando código, ajustando, orientando o aprendizado, somos nós. Exato. Não é apertar um botão e o algoritmo se vira. Muito pelo contrário. Se você jogar um banco de dados ali e falar se vira o algoritmo, o resultado vai sair horrível. É uma coisa que o Sakene estava falando. A frase famosíssima para quem programa. Fala aí a frase como que é. Entra lixo. Entra lixo, sai lixo, cara. É, tanto que a parte de preparação dos dados, eu considero a parte mais importante de todo o treinamento. E ali é você, ser humano ali, mexendo nos dados, ver qual é o melhor dado para entrar e tal. Essa é a preparação dos dados. Acho que 90% do aprendizado está ali, está na preparação dos dados, que é o ser humano. É o trabalho humano. Isso que o Alexandre falou, cara, a gente chama o sobreajuste, ou se você procurar em inglês vai chamar overfitting, viu galera? Que é quando você usa um algoritmo muito tal, não sei o quê, ele começa a ajustar cada pedacinho. E às vezes você não quer, cara, porque ele acaba ajustando o ruído ali no meio. Entendeu? E aí o seu resultado, cara, sai um negócio... O exemplo mais claro disso na nossa área tem é a tal da fosfina em Vênus, cara. O que foi o lance? Uma pesquisadora usou dois radiotelescópios e mediu um sinal vindo de Vênus. E aí veio o sinal. Então, beleza. Então o que nós temos que fazer com o sinal agora? Temos que ajustar ele, entendeu? Porque o sinal vem só aos pontinhos e a gente precisa ajustar aquele ponto ali para uma função. Ela pegou e fez um baita de um overfitting, cara, que a gente chama nesse negócio de ajuste de dados, que é só falar um termo dela, fez um ajuste polinomial usando o grau 16, entendeu? E aí o que aconteceu? Ajustou cada coisinha. E aí na hora que foi lá, apareceu o fosfina em Vênus. Fosfina é uma molécula que só é gerada por dois jeitos. Ou por uma empresa poluindo, ela gera fosfina, ou o ser humano. Ou seja, encontrou fosfina, encontrou vida. Nossa! E essa pesquisadora, ela publicou, publicou na Nature, né? Nature Astronomy. Tipo, encontramos fosfina em Vênus. Isso quer dizer, entre aspas, encontramos vida em Vênus. É a mesma coisa. Só que aí hoje, para publicar, você tem que pôr seus dados, cara. E aí ela pôs os dados, que é até obrigada a colocar. Todo mundo pegou os dados dela e foi fazer o ajuste. E aí você fez o ajuste, vamos dizer assim, justo da coisa, certo? Falou, não cara, não tem nada aqui. Mas ela meteu um baita de um overfit no negócio, que foi ajustando cada coisinha. Ela teve que se desculpar e tudo. Deu um problemaço esse negócio da fosfina. E depois foram descobrir que várias pessoas estavam fazendo isso. Mas por quê? Porque o cara acha que o algoritmo é só você apertar um botão. E não é, cara. Entendeu? Você enfia um monte de dado aqui e aperta. Cara, vai sair um negócio lá que você nem sabe o que é, cara. Imagina você estar fazendo um Frankenstein. Sim. Entendeu? Você vai pôr a cabeça dele no pé, o pé na orelha. Vai sair um monstro do outro lado, entendeu? E esse é que tem que tomar muito cuidado, cara. E o DOS é que as pessoas chamam isso de inteligência artificial, que de fato é, né? Porque é um algoritmo aprendendo, tomando decisões, mas é um algoritmo ruim. Tomando decisões ruins e de baixa qualidade. Mas qual seria o melhor nome? É que já ficou inteligência artificial, mas qual seria o nome melhor para ser usado? É precisar de máquina um pouco. Cara, eu brinco, né? Até falei com o Alexandre já quando ele esteve lá. Eu usei isso na minha tese de doutorado em 2007, cara. Quando eu fiz doutorado. Nessa época, a gente usava as mesmas técnicas, só que tinha um outro nome. Bem, bem horrível, que era estatística multivariada. Nossa, horrível! Horrível! Nunca vai acabar com a humanidade. É, não dá, né, cara? Ninguém dá nem moral, né, cara? Imagina o nome do filme. O ataque da... Estatística multivariada. Nossa! Inofensivo. Eu consigo nem ver a imagem para isso aí, né? Mas porque, na verdade, o que que é? São métodos estatísticos que estão rodando ali de probabilidade, de... Álgebra linear. Álgebra linear, de ajuste de funções, ajuste de múltiplas variáveis. O cerne desses algoritmos nada mais é do que isso. É. É regressões, são ajuste de múltiplas variáveis e tudo mais. Então, qual que é o nome? Estatística de múltiplas variáveis. Então, ficou esse nome aí, até que depois cunharam... O nome mesmo, né, se você pegar histórico aí, ele nasce lá naquele... No BI, né, que a gente fala, né? No Business Intelligence. É uma das primeiras galeras... Que é inteligência artificial, o nome? É, né? É, teve máquinas pensantes pelo Turing, né? Em 1950. É? Ele publicou um artigo que é Computational Intelligence. Era uma coisa de Machinery. E lá ele cunha o termo máquinas pensantes, Thinking Machines. E ele lá, ele definia... Inclusive, é a definição que eu mais gosto de inteligência artificial, é a definição do Turing. Esse artigo é maravilhoso, assim. É, parece uma história. E que é tudo que um computador consegue fazer, que um ser humano consegue fazer também. Isso é inteligência artificial. Então, entra até o que o Alexandre falou no começo. Você coloca um if, else, você manda, você cria ali. Ah, faz isso, faz aquilo. É inteligência artificial também. Isso pela definição que o Turing dava já em 1950. Mas lá ele cunhou o termo como máquinas pensantes. Turing Machines. Mas, um micro-ondas pode ter inteligência artificial? Você pode colocar uma inteligência. Pode programar ele pra algum tipo de inteligência artificial ali, dependendo do que você quer, cara. Entendeu? Isso aí pode fazer, ué. A gente teve aqui um programa com Álvaro, com... Álvaro Machado. É, Álvaro Manjado, Bet. E o Concava, com o Cavalini aqui, que a gente, na época, tava a discussão do Elon Musk e outras pessoas. Tipo, para! Vamos parar seis meses pra entender essa merda que tá acontecendo. Depois a gente volta. E depois o senhor Elon Musk lançou a dele. Essa história ou o que aconteceu? Por que que teve aquele pânico? Tipo, um monte de gente falando, para, vamos regulamentar, né? Para os estudos de inteligência artificial, porque o negócio vai dar ruim. É mais ou menos isso que tava acontecendo há um tempo atrás? Até teve o Joffrey, que ele se demitiu, né? Porque o Joffrey Hinton, ele inclusive... Quem que é? Ele é considerado, assim, o pai da inteligência artificial. É que você fala Joffrey pra você, íntimo. A gente... Joffrey, mas... Apresentam pra nós aí. Professor de Toronto, ele tava no Google. E ele é considerado um dos pais, assim. Ele recebeu premutura e tal. E ele saiu da Google agora, inclusive com essa discussão. Tipo, ah, tem que todo mundo parar e tal. E vocês acham que isso é realmente para tanto pânico ou não? É um pouco de... Querem chamar atenção? Eu acho que existem... Que a gente precisa pensar em algumas coisas aqui. O Alvaro, não sei se você sabe o nome dele. Ele acha que é tudo besteira. Fala, meu, galera, ô! Não, eu acho que... Que, obviamente, não é besteira. É um risco real aí que a gente pode ter. O que é besteira é essa parada de seis meses, né? Tá, não vai adiantar nada. Porque a gente precisa é mais pessoas na área, na verdade. Se a gente quer resolver o problema do alinhamento, como a gente chama, né? Alinhamento é conseguir direcionar uma super inteligência futura para fazer exatamente o que a gente gostaria que ela fizesse, né? O problema do alinhamento. Que a gente não sabe se a gente vai conseguir isso. Porque, imagina, a maioria dos pesquisadores de inteligência artificial acha que vamos chegar a não ser mais inteligente que a gente, tá? Vai chegar, e possivelmente nos próximos anos, num algoritmo que faça melhor tudo que a gente faz como seres humanos. Pô, já faz várias coisas melhor que a gente. Tá, matemática melhor que a gente, diagnosticar doença melhor que a gente, tudo melhor que a gente, né? Então, e aí você corre o risco, né? De o que esse ser mais inteligente que a gente vai fazer com a gente. Porque a gente domina o planeta Terra porque a gente é o mais inteligente. Exato. A gente não é o mais forte. Não, não, não. É, entra um orangotango aqui, mata todo mundo, acabou. Mas o orangotango não é nenhuma ameaça a nós, porque nós somos mais inteligentes. Imagina um ser mais inteligente que a gente. Como é que a gente, o que esse ser, como é que vai lidar, como é que vai ver a gente? Então, abre um mundo de possibilidades, porque esse ser não vai ter passado pelos mesmos processos evolutivos darwinianos que a gente passou, né? Por exemplo, a gente tem medo da morte, né? A gente tem necessidade de autopreservação, a gente tem necessidade de carinho, de amor. Esse ser não necessariamente vai ter isso, porque a gente tem isso por causa do processo evolutivo. Passar nossos genes pra frente. Passar, a gente é uma máquina de transmitir nossos genes pra frente, né? O nosso corpo é pra isso. Evolutivamente pra isso. Então, como é que esse ser vai pensar e vai ver a gente? É uma coisa totalmente aberta. Não fazemos ideia de quais são as motivações desse ser, né? Porque não sei se ele vai gostar de viver, por exemplo, né? Se vai ter necessidade de autopreservação, né? Em termos evolutivos, isso foi sendo selecionado da gente. As pessoas que não queriam viver, elas não passavam o gene pra frente. As pessoas que não tinham qualquer interesse em autopreservação não passavam o gene pra frente, etc. Então, isso foi gerando na gente. Esse ser a gente nem sabe se ele vai ter isso, né? Então, é uma área muito aberta, por isso que a gente precisa de mais pessoas, né? Mais pesquisas, não menos. Tá? Então, é isso que eu discordo bastante dessa carta.